Governador Valadares registrou mais um crime contra a vida. Infelizmente, essa semana já é o segundo homicídio registrado na mesma rua, no bairro Jardim Atalaia. Um homem de 35 anos foi morto a tiros na manhã de hoje. Autoria e motivação ainda são um mistério para a polícia. A reportagem está aqui, pode balançar. A vítima é Júlio José Clemente, de 35 anos. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo na cabeça. O crime foi registrado por volta de 7h30 da manhã desta sexta-feira, na rua 20, no bairro Jardim Atalaia, em Governador Valadares. Munições da arma de fogo utilizadas na ação criminosa ficaram espalhadas pelo local. De acordo com testemunhas, a vítima trabalhava em uma construção. No momento em que quatro homens, encapuzados e armados, desceram este barranco. Eles fizeram os disparos, depois fugiram naquela direção. A vítima já tinha passagens pela polícia por ameaça, porte ilegal e disparos de arma de fogo. Tanto a autoria quanto a motivação do homicídio estão sendo investigadas pela polícia. Este é o segundo crime na mesma rua esta semana. Na última quarta-feira, Pablo Azaf Andrade Silva, de 19 anos, foi vítima de um homicídio. Segundo a PM, ele estava indo trabalhar no momento em que um carro se aproximou. Um homem desceu do veículo, fez seis disparos e depois fugiu. O rapaz foi encaminhado com vida até o Hospital Municipal de Governador Valadares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O que é isso, gente? Segundo crime na mesma rua? É, sinceramente, eu falo aqui do derramamento de sangue, né, da violência desempregada, mas... Tem coisa que é pavorosa. Às vezes vão falando assim, mais um homicídio, mais um homicídio, mais um homicídio. A gente vai tratando isso cotidianamente, fica algo comum, mas não é algo comum não, né? É, envolvem duas famílias. É, a família da vítima que sofre, a família do autor que sofre também. É, é um mal que impera aqui na nossa região, especialmente em Valadares, né? É terrível isso.